Não sei qual é o problema, se eu nasci bonita Nem quero saber se isso te faz minha inimiga Faz pique meu iPhone, me olhe e desbloqueia Me trombou no baile? Me olhe e me respeita Então me olhe e me respeita Me olhe e me respeita, porra Me trombou no baile? Me olhe e me respeita Então me olhe e me respeita Me olhe e me respeita, porra Me trombou no baile? Me olhe e me respeita Então passa, passa e não me rela Aí Gui Max Passa, passa e não me rela Me trombou no baile? Me olha e me respeita, então me olha e me respeita Me olha e me respeita, porra Me trombou no baile? Me olha e me respeita, então me olha e me respeita Me olha e me respeita, porra Me trombou no baile? Me olha e me respeita Passa, passa e não me rela Passa, passa e não É o Gui Max Pega a visão, hein? Olha ele aí, hein? Olha ele aí, hein? Tó Gui Max que manda na favela Tó Gui Max que manda na favela Tó Gui Max que manda na favela Não sei qual é o problema Se eu nasci bonita Nem quero saber se isso te faz minha inimiga Faz pique em meu iPhone Me olha e desbloqueia Me trombou no baile? Me olha e me respeita, então me olha e me respeita Me olha e me respeita, porra Me trombou no baile? Me olha e me respeita, então me olha e me respeita Me olha e me respeita, porra Me trombou no baile? Me olha e me respeita Então passa, passa e não me rela Passa, passa e não Passa, passa e não me rela Passa, passa e não me rela Me trombou no baile? Me olha e me respeita, então me olha e me respeita Me olha e me respeita, porra Me trombou no baile Me olha e me respeita Então me olha e me respeita Me olha e me respeita, porra Me trombou no baile Me olha e me respeita Então passa, passa e não me rela E passa, passa e não